Luz das estrelas, traço do infinito Gosto tanto dela, sim Rosa, amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Esse imenso, desmedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu vou Dançou minha dor, minha linha do Equador Esse imenso, desmedido amor Vai além de ser o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa desmesura de paixão É loucura no coração Minha voz do Iguaçu Pelo sul, meu azul Luz de sentimento nu Esse imenso, desmedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu vou Dançou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Essa desmesura de paixão É loucura no coração Minha voz do Iguaçu Pelo sul, meu azul Luz de sentimento nu Esse imenso, desmedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu vou Dançou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Isso pra mim é viver É o que tá aqui